E aí está o pontapé de saída, habilidade de catedral pelos adeptos, não é difícil de encontrar as razões por detrás deste amor na arquitetura do estádio da Luz. Não sai bem o passe. Batou a bola, é um arremate de madrugador. Tem um bom esforço. No caso do Grigo, entrou a bola, mas o último toque não teve a precisão necessária. Tem várias opções para o canto. Direitinho ao guarda-redes. Interseção fácil. Diego Capello. Lá vai Diego Capello. Matich. Muito fraquinho este passe. Há aqui uma hipótese para o contra-ataque. É o contra-golpe. Está lá dentro. E marca o primeiro nesta partida. Remate perfeito. É o bom. Fé aqui. Abertura. abrem o marcador nos primeiros 15 minutos Labian Diego Capel abre na direção da bandeirola Feissa, excelente a fazer a cobertura Matich Tureira o adversário fica com a bola não consegue concluir o passe Labian Rinaldo Bula-Ruz Cédric Soares o adversário recupera a bola é quase uma corrida de área a área cruza não estava ninguém na área para dar seguimento ao passe Rinaldo avança regular na falta Diego Capel e a bola fica nos pés de Garay Gaitan avança pelo miolo acerta na barra passe de longa distância é uma boa intersecção Rinaldo bola enlaviada pode surgir o golo Matich Enzo Pérez pode lançar o contra-ataque sem surpresa surge o remate Matich é o remate os colegas esperam que a bola chegue até ele Matich no remate o defesa estava muito concentrado tirou a bola da zona de perigo Dyer Rinaldo foi fácil de interceptar Feça Oscar Cardoso pode marcar Dyer Labian mete uma bola longa conseguiu receber a bola continua sem passar a bola ele vai tentar fazer tudo sozinho grande arrancada da lateral para o meio é uma boa jogada Santiago podia fazer o gol faz uma excelente diagonal para a zona central e depois remate colisão joga para a frente Diego Capel Tureira era um lance para dar gol muito mal o atacante ganha um novo lançamento Feça Fulharu foi providencial o jogo estende-se mais para diante não consegue fazer o passo atrás cá é a intenção estava lá mas o passo não foi bem escutado não foi bom este passo Dyer Adriano Silva o árbitro consulta o cronômetro perde a reposta de bola não larga aquela bola e a primeira metade acaba com este amado perigoso a equipa está bem no jogo faz bem as desmatações boas diagonais bons passos mas tem que manter a temperatura dos carros que na parte e ainda está a altura de 5 minutos está 1-0 e tudo em verde para os segundos 45 minutos Diego Capel arranca sozinho com a bola a equipa está a pensar muito com a bola junto à área adversária para curar soluções para entrar e criar perigo Diego Capel mete a bola junto à linha de fundo a bola chegou até ele contra pé de beleza tenta abrir uma brecha na defesa sai o remate Diego Capel vai bater o canto ninguém conseguiu chegar àquela bola e é falta Gaetano Cédric Soares bola fora novo lançamento Cédric Soares um corte no momento certo menos opere coloca a bola na direção do ataque avança sozinho que tiro este agora dentro apontado por Gaetano ganhou bem a bola precisa de pensar pressa Gaetano é um passo de qualidade dentro do remate Gaetano vai bater é um remata de cabeça foi por milímetros a bola passou muito perto do gol foi uma boa jogada Cédric Soares consegue intracetar Cédric Soares a bola passa para o adversário bola em profundidade para o ataque Cédric Soares não acertou o passo não calculou bem a força do passo para se enquadrar com a desmarcação do colega ninguém consegue desarmá-lo este é um daqueles lances em que o mais difícil é mesmo falhar o gol faltou qualidade no passe deu a bola ao adversário bola em profundidade para o ataque tinha muitas opções e escolheu a pior Cédric Soares continua com a bola estava fora de jogo estava fora de jogo tenho que acertar melhor o timing de desmarcação e escolheu Óscar Cardoso. Daia. Faz o desarme. Passa interceptado. Betinho. Contra-ataque a minha força. Entrega a posse de bola o adversário. É do guarda-redes. Intersecção fácil. Recebeu a bola. Muito perigo aqui. Remato de mala executado. Foi um bom esforço. Ficaste no drible, encontrou a bola, mas o último toque não teve a precisão necessária. Óscar Cardoso. Bula-Ruz. Estava bem posicionado para fazer a intersecção. Não consegue a concluir o passe. Matete. Rinaldo. Adriano Silva. Pode surgir o golo. O tiro de Diego Capel. Falha o golo do empate. E aquela reação do jogador diz tudo. Ele sabia que não podia falhar. E corta o cruzamento com autoridade. Muito fraquinho este passe. Boa em labiado. E remata. Não foi um mau remate, mas era difícil levar golo. Podia ter construído mais valente. Estava claro que tinha havido falta. A falta travou o perigo para já, mas o desfecho deste ataque ainda está em aberto. Pode estar em cesarilhos aqui. O árbitro fala com ele, mas vai apenas adverti-lo. Tem de ser mais cuidadoso com estas entradas. Diego Capel. Está ali para bater o canto. Dispara. Faltou qualidade no passe. Cédric Soares. Agora é jogo direto. Tem de meter a bola na área. Já falta pouco tempo. Garay. Fica com a bola. Ele fez falta. O jogo recomeça com o lançamento. Bula-Ruze. Adriano Silva. O adversário fica com a bola. A defesa foi apanhada em contrapé. Estamos nos últimos 5 minutos. O árbitro apita e este jogo está terminado. Esta foi uma vitória de toda a linha defensiva da equipa que manteve a concentração durante os 90 minutos. Este jogo foi uma vitória da tarde. A equipa marcou cedo, controlou o jogo e depois deu uma...